Galerinha, se você que tem pet, que tem um cachorro, tem um gato, muito cuidado, dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó Cara, demorou um pouco pra eu entender o que tava acontecendo, mas ficou olhando aqui o que tá grudado e vai sair do nariz desse dog É um animal, beleza? Não vou falar o nome, senão vai tesourar o meu vídeo aqui Mas é aquele animal que adora se alimentar do tecido líquido de coloração vermelha que circula dentro da gente Deu pra entender qual é o bicho aí? É um bicho parente das minhocas, né? Ele é um animal anelídeo, cheio de anéis aí pelo corpo Que faz parte da classe dos irundinos Olha lá, olha ele tentando sair aqui, ó Vamos lá, ele vai gerar algum problema pro animal? É claro que não, eles não geram doenças, mas pode gerar doença pela infecção Principalmente quando se tira dessa maneira, puxando de qualquer jeito, pode ir Esse bicho aqui, ele pode estourar, ficar parte dentro do animal, olha lá, as duas ventosas Deu pra entender o que é? E aí sim, por conta desse machucado, pode gerar uma infecção, uma porta aberta pra bactérias E pode trazer um problema pro animal e até mesmo pra gente quando tira Por isso que o ideal é você sempre estar dando uma perturbada Pra ele sair naturalmente ou forçadamente, por exemplo, com fogo É óbvio que esse doguinho aqui, ó, ele deveria passar por um veterinário pra ver Se não precisa de outros cuidados e até mesmo tomar algum medicamento Por exemplo, um antibiótico E aí